Hoje trago-vos o Book Haul de Setembro. O primeiro livro que eu tenho para vos mostrar não é bem... Não há uma compra, não há uma oferta, é um empréstimo para eu ler. Eu vi este livro num vídeo do Filipe, eu vou deixar o link para o vídeo dele, em que ele fazia uma review do livro e eu fiquei interessada, porque era um livro que eu não conhecia do Alan Moore e fiquei mesmo com imensa vontade de ler. E a Cristina foi uma querida e emprestou-me o livro para ler. O livro é The Mirror of Love e eu gosto imenso das coisas escritas por Alan Moore. Ele já escreveu muita banda desenhada, apesar de ser um escritor muito sui generis, assim, para ser simpática. Ele tem coisas muito interessantes e eu estou com muita curiosidade para ler esse livro. Se quiserem saber mais sobre o que é que ele é, vejam a review que o Filipe fez. Depois a Cristina ofereceu-me uma banda desenhada, que é Valéria, o Embaixador das Sombras, que ela diz que foi o álbum que me inspirou, ou que foi a inspiração principal para o filme que saiu há pouco tempo. Eu nunca li nada de Valéria e estou com muita curiosidade também para ler. E obrigada, Cristina. Foi, assim, uma surpresa no correio. Uma outra surpresa foi eu ter ganho um livrinho que a Elsa, da Ordem de Avis, estava a sortear. O livro foi A Musa, da Jessie Burton. Eu li o livro, o outro livro que ela já publicou até este momento, que é o Minuturista, que gostei, apesar de, ao início, ter tido um choque por o livro não ser bem aquele que eu estava à espera, mas gostei bastante da escrita da autora. Este livro é ligeiramente diferente do Minuturista e eu estou muito interessada em lê-lo, porque penso que esteja relacionado com arte e, por isso mesmo, deve ser interessante. Pelo menos eu acho interessante. A capa é fantástica e... Obrigada, Elsa. De certeza que vou gostar do livro. Passando aos livros que comprei. O primeiro livro que comprei foi uma recomendação da Muda Geek, que é o Vanity Fair, do William Makepeace Taquiri. Eu penso que seja um dos livros favoritos dela, um dos clássicos. E, apesar do livro ser um gigante, eu penso que o livro vai ser interessante. Este é um livro que eu já tinha debaixo do olho. Gosto imenso destas edições da Penguin, apesar deste não ter vindo nas nossas. Dois condições, mas... Podia estar pior. Também podia estar melhor, mas, assim, quem compra livros em segunda mão é um risco que corre. Tenho pena também que o texto saia, assim, daqueles, assim, muito... muito grande, muito fácil de ler. Mas pronto. Isto também é um problema destas edições. Esta pessoa quer um livro grande com um tamanho que seja fácil de transportar. É normal que ele também não tenha as letras muito grandes. Estou-me a preparar para... Se durante o mês de outubro quero ler livros de terror, e, em princípio, irei fazer bastantes leituras temáticas, em novembro estou a pensar voltar a ter um mês dedicado a contos. E, como eu tenho poucos livros de contos, são só estas duas prateleiras que vos estou a indicar neste momento, são pouquíssimos, não são suficientes, e a maioria deles nem nunca foram lindos, achei que podia ter mandado mais alguns livros de contos. E um deles foi The Collected Stories de Catherine Mansfield do qual eu não sei nada. A única coisa que sei é que é aquilo que está escrito aqui atrás, o primeiro parágrafo, que diz que Catherine Mansfield clear, sparkling and perceptive short stories revolutionize the genre. And this collection represents the whole range of her writing. E, aparentemente, isto foi suficiente para eu ter vontade de comprar o livro. Depois, tenho mais outro livro de short stories de um autor que eu também ainda não li nada. F. Scott Fitzgerald The Collected Short Stories Mais um livro nestas edições fantásticas da Penguin. De este tenho também este do Truman Capote que também foi comprado em segunda mão. E eu desde que li um livro de não ficção do Hemingway em que ele falava do Fitzgerald que eu fiquei com vontade de explorar mais coisas deste autor. E, então, mas eu não queria começar, eu confesso, não queria começar pelo livro que ele é mais conhecido e por isso mesmo eu acho que se calhar os contos podem ser uma boa aposta. Depois, tenho mais dois livros e vão ser os dois da mesma autora e vão ser também contos. Um deles é The Female of Species de Joyce Carol Oates e este livro é só com contos sobre mulheres e sobre coisas malignas que existem à volta delas. Parece-me ser interessante. As outras coisas que eu tinha de Joyce Carol Oates eram tudo novelas e, aliás, eu mostrei-vos no último vídeo de leituras em andamento um livro que estou a ler dela que eu gostei bastante da escrita mas que é muito grande o livro. E o outro livro é também da Joyce Carol Oates e é The Corn Maiden. Esta capa é fantástica. Eu não sei se vocês conseguiram ver alguma coisa porque o livro era de uma biblioteca mas eu normalmente não gosto de coisas douradas não gosto de coisas douradas nem prateadas no geral. Mas neste livro acho que está muito interessante porque faz lembrar o milho faz lembrar uma rapariga cabelos loiros e pronto é também um livro de contos The Corn Maiden and Other Nightmares portanto penso que vai ser também interessante penso que seja também um pouco de terror ou pelo menos seja aterrorizador já leram algum destes livros? Conhecem estes autores? Já alguma vez ouviram falar da Catherine Mansfield? Digam-me nos comentários e até o próximo vídeo Tchau! 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 Tchau!